Vou mostrar a evolução do poposul do alienígena barrico da caixa Esse daqui é o barrico original de 2006 O barrico da seleção 2010 O barrico com vestido de rock'n'roll 2011 E outro é o barrico mão de bola Porque está com a camisa do Atlético Paranaense de 2014 a 2015 Se você gostou do vídeo, dê o seu like e tchau!